São todos os jogos que tem esse mesmo nível. Eu repito aquilo que eu coloquei antes, que eu coloquei para os atletas. Ganhar, empatar e perder, ela depende do nosso desempenho e do desempenho do adversário. Enfrentamento é quem é melhor, a qualidade de um é a qualidade do outro. Agora, jogar bem, que é o que eu cobro...